Da Cunha, como vocês tentam lidar com a população quando ela tenta interferir na abordagem policial, como foi no caso do Salvador da Rima? Gerenciamento de crise, a gente chama de gerenciamento de crise. Quando o policial parte desse tipo de abordagem, ele entra numa situação de risco. Porque assim, a gente tá no Brasil, é o que eu falei, como é difícil ser policial aqui. Você falou assim, ah, abordagens duras, tá errado, tem que ser tudo dentro da lei. Mas assim, você não sabe se tá abordando o Igor ou se tá abordando o cara que acabou de fugir de um sequestro, entendeu? Então, se você tem, quando você parte pra descer a abordagem, parado, mão para o alto, polícia, qualquer tipo de tumulto tem que ser repelido. Porque a turba ali, o contato de corpo a corpo, eu tenho arma, o policial tem arma. Então, o policial não tem que embolar. Quando eu embolo naquela situação ali, eu corro o risco de dar arma de fogo, parar em outra mão e ter uma morte, ter um acidente. Então, decidiu fazer uma abordagem? Cara, quem chegar perto afasta, porque eu tô usando o meu poder de polícia e tenho que preservar todos. Em detrimento de uma situação, entendeu? E não sei se eu respondi, mas, cara, para tudo. Tem a abordagem, teve não sei o que lá, trava todo mundo. Se for o caso, algema, tal. Para, coloca tudo em segurança, depois vê quem é quem. E se o maluco pirar? O maluco entrar numa de... Qual é, irmão? Não vai me prender uma, não. Todo dia, cara. Então, cara, é aquele show que os nossos valentes policiais militares passam todo dia apartando briga de bar. O cara tá na ronda ali no final da noite, ligam pra ele que teve uma tretana no bar. Agora ele chega lá, o cara fala, eu sou trabalhada, pode atirar no meu peito, sacado. Aqui, ó, eu tô com a mão pro alto, atira, bêbado, que nem um gambá, gritando com o guarda. O guarda já 12 horas, a mulher enchendo o saco, brigado, sei o que lá e tal. Também não quer dizer nada. Você entendeu? Então, assim, ele tem que conter o cara. Então, vem, vem, tira a arma, pá, pá, puf. Sabe o Indiana Jones? Né? Uuuu, puf. Não. Não, não pode. Eu sou policial. Então, eu vou ter que analisar se eu vou usar defesa pessoal. Né? Qual que é a melhor hipótese? Eu vou projetar no chão, travar e algemar? Não vai dar. Se eu aproximar, ele vai vir em cima da arma? Então, você tem uma questão de uso progressivo da força, que começa... A força policial, pra vocês entenderem, o uso progressivo da força, ele começa com a presença do policial uniformizado e armado. Você já se sente intimidado. E aí, dentro dessa situação de não cooperativo, daquela pessoa resistindo à ordem do Estado, ele... O policial... A tomada de decisão é dele ali na hora. Bom, passo um. É... Fica quieto. Aqui é polícia. Fique quieto que eu vou te pesquisar. É pesquisar nada. Eu sou trabalhador. Vem aqui me pegar. Não sei o que lá. Passo dois. Vamos verbalizar. Se renda. Não sei o que lá. Aqui... Verbalização. 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 Verbalização não solucionou? Escalada da força. Escalada da força. O uso progressivo. Com tensão. Conter. Parar. Não é isso. Chegar lá e dar um soco na cara. É chegar lá, pegar uma mão, um braço, derrubar e travar. Cara, travou. Acabou. Parou. Sabe? Entendeu? Então, assim... É mais ou menos isso. Você tem que pegar e intervir, algemar e analisar o caso.